Moçada, olha só, hoje nós vamos cumprir um desafio aqui, né? Com a Birrimef e o desafio vai ser esse aqui pessoal, ó Galera, mínimo da mínimo, do mínimo da reguladora Galera, qual que é o desafio? Vou mostrar pra vocês que essa caramina é tão versátil, tão versátil Que a gente consegue usar qualquer chumbo nela, tá? Basta fazer os ajustes corretos, tá? Não adianta você querer achar que você vai colocar um Pro Max da vida Ou um Slug bacana aí E a carabina, você não ajustar, né? O chumbo pra velocidade correta, né? Não vai resolver, tá? Então, já tá municiada aqui E ela tá com a VO de 260, tá? 262, 260 Com esse chumbo aqui, tá? Tá no mínimo E tá no mínimo, tá? Na mola do martelo Então, vou gravar aqui tudo pela Scopecam, tá? E a gente vai mostrar como que essa carabina é fantástica, tá? Bora! Vamos ver se tá gravando Ih, tá gravando Vamos lá Pessoal Logicamente, né? Ele precisa ver se tá no ponto Mas, olha lá Esse aqui tá o mais destacado, né? Tá uma ventania aqui agora Ó, deu uma puxada O primeiro disparo, pessoal Sempre Ele dá uma dispersada mesmo, tá? Tava muito tempo parado Então, acontece mesmo Agora, esses aqui Tem que pegar no ponto Ó, pegou na quininha lá, tá? Vamos lá Pegou Meu Deus Já pegou tão beliscando Que Dá até dó de não ter pego Agora, acertei Próximo Nesse, pegou por cima Por cima também Agora, acertei Acertei também Usando o Pro Max, hein, pessoal? Só pra vocês terem ideia Usando o Pro Max Ainda tem esses dois aqui em cima Não sei se eu vou ter chumbo suficiente, tá? Esse aqui também acertei, tá? Esse pegou por cima E acabou-se meu chumbo Ó, ainda tem três chumbo aqui, tá, pessoal? Mas, pela distância E usando o Pro Max Não tá ruim Tem dois e três tiros É o último E eu preciso acertar, né? E não acertamos Pegou bem na quininha, tá? Bom Vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Mais Dois tiros, tá, pessoal? No máximo Bom, veja bem, pessoal Eu tô usando o Pro Max Eu estou mais de 35 metros, tá? Dá uns 36 aproximadamente ali E... Eu falei que ia colocar três chumbo, né? Mas eu tô colocando o magazine inteiro aqui, tá? Vocês estão vendo aí a precisão Da Birimef com o Pro Max Então, vamos tirar aqui Bom Falta um pouquinho de trade também, né, pessoal? Mas Vamos lá Agora acertei Então, olha só Vamos tentar arrancar aquele outro ali Ó, pegou bem no pezinho dele, pessoal Nosso desafio agora é aquele lá Acertei ele de novo Ó, onde pegou aqui, ó Acertei de novo Tá colado, tá, pessoal? Por isso que ele não tá caindo Ó, nó Tá pegando por cima Então, vamos dar uma baixadinha Pronto O bichinho virou farelo Galera Veja bem Vamos Mostrar pra vocês aqui A distância, tá? Deixa eu pegar o range fighter Acho que já mostrei pra vocês, né? No início do vídeo A distância que eu estava atirando E... Deixa eu mostrar de novo Aqui, ó No pé daquela pedra lá, ó Caramba Eu achei que era trinta e... E cinco É quarenta metros, pessoal Quarenta metros Nessa pedra aqui, ó Tá bom? Então, pessoal Mais um vídeo da Birrimef Usando o Promax Só pra vocês terem uma ideia, né? O quanto que essa carabina é precisa, tá? Então aqui dá pra vocês brincar a tarde toda aqui Usando o Promax, tá bom? Tchau, obrigado E aí, galera, ó Vocês estavam procurando a bolsa Pra Birrimef, né? Finalzinho de tarde aqui, ó Peguei agora lá no Devaldo Pensa na bolsa De qualidade, tá? Acabamento Que tem um bolso aqui E tem também por dentro Vou mostrar pra vocês, ó Tanto que é bacana E além do mais, galera A danadinha Abre todinha Olha aqui Aí, ó Dá até pra fazer Manutenção, né? Na carabina Olha aí que beleza Sobre encomenda, tá, galera? Essa aqui foi feita Sobre encomenda E dá também, né? Pra colocar Aquele... Aquela cinta aqui, né? Eu que não quis colocar Mas dá pra colocar E também tem aqui, ó Mais bolso, né? E... Bacana, pessoal Que ela é impermeável, tá? E é muito grossa, tá? A almofadada, ó A costura aqui do meu dedo A almofadada E a costura, ó Que essa costura é filé E essa camuflada, ó Show, né? Quem quiser Entre em contato aí com o Devaldo Já deixei o contato dele aí Vou deixar na descrição também, hein? Tá? E fica filé, tá, pessoal? Então é isso aí E é impermeável Três camadas, tá? E tem outras camuflagens também O bacana é que ela já tá Com um contrapeso bem certinho, tá? Ainda tá aberta aqui Mas olha só Contrapeso aí Tá bem balanceado, na verdade, né? Contrapeso não Tá bem balanceado Beleza? Então é isso aí Tchau, obrigado